Ah, Bob Forruia, tem agora defesa aberta das fake news, então, e ali, estão todos, vai lá, vai lá. Vamos falar mais detalhes dessa série de reportagens do Guilherme Amado do portal Metrópolis. Hoje, quinta-feira, ele trouxe novas informações sobre o tal grupo de WhatsApp dos empresários, Reinaldo. E eles também, esses empresários, são defensores abertos de fake news. Eles defendem abertamente as fake news nesse grupo. Não, pô, não é crime, não é crime, não é ter penal, pô. Que nojo, hein. O Guilherme Amado, como você disse, como a gente trouxe aqui ontem, por alguns meses acompanhou essas conversas no grupo, né? E aí, ele viu que esses empresários espalharam mentiras sobre, por exemplo, o indigenista, né? O servidor público Bruno Pereira e também o jornalista britânico o Dom Philips, que morreram no Vale do Javari, na Amazônia. Eles também espalharam mentiras sobre vacinas, falaram mal de urnas eletrônicas, falaram contra as urnas eletrônicas, entre outros temas, Reinaldo. Eles estavam pautados pela lógica da guerra, né? Falavam que instituições, eles viam instituições como inimigos, né? Empresários, como você disse, de marcas como Havan, Mormai, Vale Shop, Dalsóquio, entre outros, espalharam também mensagens de homofobia, preconceito contra quem trabalha com pessoas em situação de rua e também ódio a jornalistas e a veículos de imprensa. O morongo, que você disse há pouco, Marco Aurélio Raimundo, né? O da marca Mormai, ele foi explícito sobre as fake news. Abre aspas pra ele. Em todas as guerras, as fake news são de importância estratégica. Eles usam direto, nós apenas estamos olhando. Se não precisar mentiras, ótimo. Mas se precisar pra vencer a guerra, é aceitável. Muito pior é perder a guerra. Esta mídia e políticos em geral são todos mentirosos profissionais. O Bolsonaro é o esteio da verdade. Isso é indiscutível e muito nobre. Mas os soldados rasos não precisam ou não podem ter a mesma nobreza. Exatamente porque estão lutando corpo a corpo. Dedo no olho, pontapé no... Como você disse, no asco, né? No caco. No caco. No caco com cedilha. Isso. Também não apoio, continua o morongo. Também não apoio eticamente a mentira. Óbvio. Mas não posso, no momento, condenar quem usa todas as armas pra lutar contra um mal muito, muito, muito maior. É guerra. Bom, vocês viram aí o mal absoluto de um lado, que são os adversários. E se aquele lado é o mal absoluto, ele se considera o quê? O bem absoluto. E se é uma luta do bem contra o mal, então vale tudo. E note que ele tem uma concepção de sociedade bem estratificada. Ele mesmo diz ser imoral. Ele acha a mentira imoral. Agora, os soldados rasos, da luta ideológica, ah, esses podem, Bob Furuia. É claro que ele acha mentira imoral. Mas, se a turma bolsonarista usar ali, os soldados rasos, sabe como é. Que é o mesmo que falou daqueles que tombarão e se tornarão heróis. Isso é um nojo. Isso é um nojo. E cada um pense bem o que fazer na hora de consumir. Eu farei a minha parte, com absoluta certeza. Doyou want to play? Doifort. 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 Obrigado.